Beleza, alguma pergunta pessoal? Primeira, pastor Maurício. Na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira delas, eu já vi alguns calvinistas falarem, usarem o seguinte termo, expiação eficaz. Se vocês conhecem o termo e se ele é um termo apropriado para se usar no caso da expiação limitada. Essa é a minha primeira pergunta. Quer que eu responda? Olha, existe não apenas essa nomenclatura, tudo depende de como um determinado teólogo está querendo enfatizar. No caso, geralmente, a resistência pelo termo limitada é porque isso pode, a palavra limitada, ela passa, é uma palavra de certa forma negativa para a expiação. É como se fosse assim, a expiação tivesse alguma espécie de limite nela. Então, ao mudar-se para o termo eficaz, foi esse o termo que o pastor usou? Então, está dizendo que as pessoas por quem Cristo morreu, elas de fato recebem os benefícios. Por quê? Porque o debate que existe, de fato, não é tanto por quem Cristo morreu, mas qual a intenção da morte de Cristo. Então, a intenção da morte de Cristo foi providenciar a salvação ou a intenção da morte de Cristo foi salvar os eleitos eficazmente. Então, a ideia de expiação eficaz é para enfatizar que a intenção da morte de Cristo foi, de fato, salvar e isso ele, de fato, faz. E isso vem corroborado com alguns textos que dizem que o filho do homem veio salvar. Ele não veio tornar o homem salvável, ele veio para salvar. Está bom? Não sei se algum de vocês quer complementar. Um termo também usado muitas vezes é da... Um outro termo também usado algumas vezes na teologia é expiação definida, que também eu acabo preferindo, achando mais adequado, porque essa questão do limitada, às vezes, aparenta que a extensão ou o poder da expiação, ele é limitado, quando, na verdade, não é isso que o termo quer dizer. Então, uma expiação definida, uma morte aos eleitos. Eu acho até melhor essa terminologia do que, muitas vezes, a limitação quando colocada. Beleza. Agora, a segunda pergunta. Eu tenho uma segunda pergunta. Veja, a questão dos textos que foram citados, por exemplo, 1 João 2,2, a questão da palavra mundo. Por exemplo, nós, pastores, sabemos dos significados da palavra mundo nas escrituras, que mudam. Mas, em geral, nossas membresias têm algumas dificuldades quando são confrontadas com a seguinte frase. Poxa, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Então, o que eu gostaria que os irmãos nos auxiliassem? De maneira simples, como que um cristão comum das igrejas poderia responder essa pergunta? Porque, realmente, a afronta vem nesse ponto. Quando você conversa com as pessoas, a maioria vai falar, não, foi Deus que nos salvou, tal, tal. Mas, quando fala, a questão que Jesus morreu pelo mundo inteiro é a grande dificuldade das ovelhas. Então, eu gostaria do auxílio dos irmãos, numa breve explicação. Como você disse ontem, dois minutos. Então, pensando em João, por exemplo, a gente citou aí João 3,16, João, 1 João 2,2, que usa, não só pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. A gente tem que ver como é que João usa a expressão mundo em diversos pontos. Eu até anotei aqui para falar na balesa, mas eu falei, se eu for entrar nas questões aqui, a gente ia demorar um tempão. Mas eu anotei, por exemplo, alguns textos. Quando você olha, por exemplo, para João 1, tá? Então, estou pegando aqui, João falando. Ele fala aqui, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que João quis dizer com o mundo não o conheceu? É a mesma coisa que o verbo estava no mundo. A gente tem que entender que existe uma variação aqui, quando ele usa a palavra mundo, da mesma forma que a gente usa essas variações o tempo todo. Está todo mundo aqui? Sim. Não, não está todo mundo aqui. Então, não caberia aqui. Você entendeu? Ou, quando ele usa aqui, por exemplo, seguindo a sequência do texto, tá? Quando João Batista vê Jesus, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado de todo mundo? Não. Caso contrário, a gente tem que crer no universalismo. Certo? Então, quando a gente lê, a gente precisa fazer esse exercício de entender, será que ele realmente está falando de todas as pessoas individualmente? Ou será que, como judeu, ele está falando, não é só para vocês, judeus. É para o mundo inteiro. É para quem mora em Roma, quem mora em Éfeso, quem mora em Cafarnaum, quem mora na Espanha, quem... Para de achar que a salvação está só com a gente. O Antigo Testamento inteiro é Israel batendo a cabeça, porque Deus chamou eles para alcançar as nações. O que que Israel faz? Ele fica, o Antigo Testamento inteiro, olhando para o seu próprio umbigo. E Jesus fala, para, vocês têm que ir para fora. Ah, então, eu creio que essa expressão aí, ela precisa ser entendida, de novo, como eu falei, honestamente, dentro do contexto, e não dentro da minha preferência hermenêutica. E quando a gente entende, primeiro João 2, 2, esse é o versículo mais, eu creio, mais citado aí para defender essa posição. E eu lembro, quando a gente estava aprendendo isso, sempre me falavam o seguinte, ah, você tem os argumentos a favor, os argumentos contra, e esse era um dos versículos poucos que se encontravam. E a gente precisa, então, olhar, quando a gente vai olhar para esse texto, que João era apóstolo de quem? Dos judeus ou dos gentios? Paulo era bem categórico, ele era apóstolo dos gentios. João estava na igreja em Jerusalém. E quando a gente lê o livro de Atos, é muito interessante, porque como que Atos termina? Como que Atos termina? Portanto, diz assim, fiquem sabendo, e Paulo concluiu, portanto fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E aí vem o versículo 29. Dita estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Então, no Novo Testamento, você tem uma tensão muito grande entre judeus e gentios. A epístola de Romanos vai tratar dessa salvação não só para os judeus, para os gentios. Então, quando a gente olha a palavra mundo, João está falando com o público, provavelmente judeu, ele coloca essa... ele é propiciação não só por vocês, povo de Deus, mas agora isso abrange também todos os gentios. Acho que foi o que o Leandro tentou falar. Eu acho que essa ideia está sendo resolvida no Novo Testamento. Para a gente está muito bem resolvido, mas a gente precisa entrar, então, no texto aqui, em Atos, e olhar a mente como que eles estão pensando. João, como que ele está tratando dessa mudança e resolvendo essa tensão. Então, acredito que esse versículo, ele ajuda, porque ele traz e ele expande essa ideia, dessa salvação para judeus e gentios agora. E a interessante, quando a gente olha para esse versículo de 1 João 2, 2, repara na palavra propiciação. Ele é a propiciação. O que é propiciação? Se você entender que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro, você tem que crer no universalismo. Aí você tem um grande problema. Ele tornou propício todas as pessoas? Então, o inferno está vazio. Então, aí você tem um problema hermenêutico para lidar aqui. Como a doutrina calvinista vê o suicídio de crentes? Quer responder? Continuando. Se a pessoa que é crente, se suicida, é realmente crente ou não? Como o calvinismo define isso? Como ele vê isso? Eu vou começar e vocês complementam aí, porque eu sei que tem gente aí. Uma coisa interessante da gente pensar é que a concepção de que alguém que tira a sua própria vida não vai para o céu, ela vem de uma doutrina católica. É a primeira coisa. E como nós temos origens católicas no nosso país, isso entrou no evangelicalismo brasileiro. Senão, a gente tem que jogar Romanos 8 fala, fora da nossa Bíblia, que fala que nada vai nos separar do amor de Deus. Não tem lá uma nota de rodapé dizendo, exceto o suicídio. O único pecado que é imperdoável é o fato de nós não crermos no Filho de Deus como nosso Salvador. Isso é o imperdoável. Agora, se uma pessoa tira a própria vida como um recurso X ou Y, Z por algum problema que ela teve, isso mostra, obviamente, algumas falhas na sua compreensão da graça. Aí você pode conversar sobre isso por horas. Agora, a Bíblia, em momento nenhum, diz que alguma pessoa que tirou a própria vida vai para o inferno. Eu vou dar um exemplo. Que não é o caso de alguém que fez isso por pressão, por angústia ou por qualquer outra coisa que geralmente é o que acontece, mas, querendo ou não, tirou a própria vida. Lembra de Sansão? Como é que ele morre? Ele decidiu empurrar aquelas pilastras. Ele tirou a própria vida. Ele fez isso para salvar o seu povo, tudo bem. Mas, querendo ou não, ele tirou a sua própria vida. Sansão está lá em Hebreus 11. Então, assim, é errado? É errado. A gente vê isso nos Dez Mandamentos. A gente não pode assassinar ninguém. E isso inclui a nós mesmos. Mas, em momento nenhum, creio eu, que a Bíblia diz que alguém que tira a sua própria vida, ela perde a salvação. De novo, eu apelo para Romanos 8. Não tem nada que possa nos separar, amor de Deus. Nem morte, nem vida. Eu posso, mais uma vez. Eles vêm com uma pessoa realmente convertida ou não? Porque a Bíblia diz que o suicida não entrará no reino dos céus. Eu entendi como suicida. Pode ser que eu esteja esquecida, que faz algum tempo que eu vi esse texto. Eu acho que a questão que a irmã está trazendo é porque o calvinismo, ele entende a doutrina da segurança, de salvação, e que, por isso, a pessoa que uma vez é salvo, ela é para sempre salvo. Então, de alguma forma, isso pode gerar o pensamento de que a pessoa pode cometer o suicídio porque ela já está garantida, ela já vai para o céu, algo desse tipo. E a resposta que geralmente se dá para isso é que suicídio é um pecado que um crente não comete. E, no meu ponto de vista, eu diria que essa é uma frase simplista para um assunto extremamente complexo. Por quê? Porque o suicídio é um ato extremamente pessoal. Ela não é uma experiência padronizada, ela não é uma coisa do tipo, sei lá, andar de bicicleta. Não, é uma experiência muito individual. Então, e não apenas é uma experiência individual, como ela tem um agravante, que é o fato de que você não tem como depois conversar com o suicida para entender por que ele fez aquilo. Entende? Então, a pergunta da irmã, o que o calvinismo pensa sobre isso? Bem, o que o calvinismo pensa é que uma pessoa que, uma vez que é salva, ela não perde a salvação. Ok? Mas o calvinismo também ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso causa uma transformação de vida, e que essa transformação é efetuada pelo poder de Deus, e que Deus é quem nos sustenta pela sua graça. E isso, então, significa dizer que há casos, que pode haver casos em que a pessoa que comete um suicídio pode estar expressando a falta de fé. Entende? Ela pode estar expressando que ela é uma homicida. E aí o texto que a irmã mencionou se aplica. Ou seja, ela não tem esperança na vida. Ela não tem esperança no evangelho. Mas há casos em que pode ser. Certo? E o meu conselho é que isso jamais seja transformado em uma regra. E, mais uma vez, sempre que a gente fala de suicídio, é importante que seja dito isso aqui. Se isso é uma coisa que passa pela sua cabeça, não fique com questionamentos teológicos. Ah, será que se eu me suicidar eu vou para o céu ou vou para o inferno? Procure ajuda para tirar isso da sua cabeça. Certo? Então, a pior coisa que tem, e eu já conheci uma pessoa que ela ficava tentando encontrar a base bíblica, justificativa bíblica, para poder tirar a própria vida. Certo? E, de forma alguma, o calvinismo pode ser utilizado como justificativa para um ato da mais alta gravidade, como é o suicídio. Beleza? Mais alguma pergunta? Seminarista, Felipe. O que você deu para mim? Não fala isso, porque a pergunta pode ser bem simples. Na verdade, é bem simples. Eu tive uma conversa dias atrás, e não sei se também dei uma resposta tão suficiente, mas se trata do texto de 1 Timóteo 2, quando fala que o nosso Deus, o Salvador, deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mais para baixo, no versículo 6, ele fala que Jesus Cristo deu sua vida para comprar a liberdade de todos, e sabemos que isso se aplica aos eleitos. Mas como que nós podemos tratar esse texto, olhando para os cinco pontos do calvinismo, especialmente ali as questões, quando se diz que é do agrado de Deus, que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É um texto que faz referência a Ezequiel também. Então, só para a gente entender um contexto melhor, uma hermenêutica melhor ao tratar disso. De novo, eu vou, como me foi direcionado, eu vou começar e aí os meus irmãos me corrijam depois. Preste atenção no contexto. Olha para o texto, não olha para mim. Se eu olhar aí na sua Bíblia, Paulo está falando, antes de tudo, pois, eu estou lendo na revista atualizada aqui, tá? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Você ora por todos os homens da Terra? Eu não consigo. Até porque se eu for orar por oito bilhões de pessoas, eu não vou viver. Quando você olha por uma expressão como essa, para mim, quando eu chego aqui no versículo 4, eu tenho a percepção de mundo que o pastor Ari falou, o qual eu desejo que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. não está falando de todas as pessoas individualmente, mas ele está falando desse grupo que não se restringe aos judeus aqui, ou, no caso, aqui a igreja de Éfeso, a quem ele estava se dirigindo. Essa é a minha percepção. Olhando para o contexto da palavra todos aqui, eu olho para o versículo 1, isso aqui é interessante, ele vai continuar, é em favor dos reis e de todos os que se acham investidos em autoridade. tem muita autoridade no mundo, como é que eu vou orar por todos eles? Por isso que eu não creio que o texto está falando de cada pessoa individualmente. Entendeu? E é interessante, porque ele está dizendo, no versículo 2, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Talvez a gente tenha na nossa mente, ah, não, essa pessoa é impossível, essa pessoa aí não vai ser salva, a gente gosta de ficar classificando as pessoas, não, esse é eleito, esse não é, e a gente não tem essa capacidade de distinguir eleitos de não eleitos, a gente tem a ordem de Deus de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Então, não tem nenhuma pessoa que a gente pode dizer não, não. Ah, não, esse não adianta. A Bíblia está dizendo, ore por ele. A gente tem o presidente da República, o Lula. Vamos orar pela salvação do presidente? Porque a gente viu tantos homens na Bíblia que Deus salvou e nenhum deles era merecedor disso. E homens muito maus, muitas vezes, foram salvos por Deus. Então, é sempre a graça de Deus. Então, ele falou, olha, a graça de Deus serve para todos, inclusive para os reis e todos aqueles que exercem autoridade. Então, isso é incrível, isso é a graça de Deus. Inclusive diretor da escola? Só complementando aqui no verso 9, ou, desculpe, verso 8, do mesmo capítulo que o irmão mencionou, ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. E aí você vai dizer todo lugar sem exceção, tipo, aqui, 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 aqui. Não, é... O todo, geralmente, é um todo sem distinção. Então, a gente tem que diferenciar todo sem exceção, todo sem distinção. Então, o contexto está falando todo sem exceção, sem distinção. Se é sem distinção, o contexto indica o que está sendo distinguido, e, no caso aqui, isso é óbvio. O apóstolo Paulo, no verso 7, diz que ele é mestre dos gentios na fé, ele é pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, ele quer que as pessoas entendam que todos, inclusive reis, inclusive todos os tipos de gentios, autoridades, devem ser alvos da nossa oração. Mais alguma pergunta? Jairo. Com relação ao tema da responsabilidade humana, essa tensão que tem com a soberania de Deus, um tema comum também questionado aos calvinistas é os convites da Bíblia para que a pessoa creia e os nossos convites à pessoa para que ela creia. Como que podemos estar convidando? Como é que Deus convida alguém para crer, sendo que é ele quem tem que dar a capacidade da pessoa a crer e por que ele depois pede responsabilidade da pessoa, por que ela não creu? Ela vai ser julgada, mas vemos os convites até em Apocalipse, que venham a Cristo. Beleza. Quem quer responder essa? Essa é uma questão... Ontem eu até mencionei que um dos grandes entraves que as pessoas têm para se tornar calvinistas ou para abraçar o calvinismo são algumas implicações lógicas de determinadas crenças calvinistas. Então, uma delas é essa que o irmão Jairo acabou de mencionar, que é o quê? Algo do tipo, se Deus tem os seus eleitos, então, qual sentido faz de você fazer um convite para uma pessoa que... Por que Deus manda a gente pregar o evangelho para todo mundo, sendo que tem algumas pessoas que não são eleitas e que, por isso, o convite do evangelho não vai ter feito nenhum sobre ela? Então, essa é uma questão tipicamente lógica. Se Deus tem seus eleitos, por que evangelizar? E existe uma linha calvinista chamada hipercalvinismo que leva essa linha lógica a sério, a ponto de dizer que, de fato, não faz sentido evangelizar. você tem que pregar, você tem que ter a igreja, você tem que pregar e Deus vai atrair as pessoas. Que leva muito a sério essa ideia de que a evangelização não faz sentido, visto que Deus tem os seus eleitos. Não faz sentido você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você precisa crer em Cristo como salvador, sendo que a pessoa pode não ser um eleito e, por isso, como é que ela vai crer? Você está fazendo um convite mentiroso para a pessoa, digamos assim. Então, essa é uma questão. E aí, quem quer resolver essa questão aí? Quando você... Quando você olha na história, pensa em Jonas. Pensa em um cara que não queria pregar o evangelho para aquele povo era Jonas. Ele odiava aquele povo porque aquele povo era absurdamente mal. A gente geralmente olha para a história de Jonas como alguém que não teve o seu livre-arbítrio a hora que ele é engolido no peixe. Eu gosto de olhar muito mais para a pregação. o Billy Graham ficou com inveja de Jonas porque ele deve ter pregado de cara feia, mal-humorado com Deus à luz daquilo que a gente vê no capítulo 4 de Jonas e toda a cidade nasce de novo. Como é que você explica o livre-arbítrio? Sério? Sério que por causa da pregação de Jonas uma cidade inteira nasceu de novo? ou isso aí é a mão de Deus atuando? O que eu quero dizer com isso? Nós nascemos como diz Jesus para Nicodemos nós nascemos condenados então Deus seria justo em condenar absolutamente todas as pessoas. Eu creio que o nosso papel é apresentar o evangelho e eu dei uma dica para vocês de como fazer isso com aqueles quatro pontos não vai falar quatro leis espirituais que o pastor Leandro está ensinando não, não é isso mas eu gosto de entender esses quatro pontos que me traz a memória de uma forma simples e se você tem a oportunidade se você tem tempo faça isso da forma mais clara possível claro que às vezes você está no ônibus você está no Uber você está no e você tem pouco tempo com aquela pessoa você faz o que você puder você apresenta o evangelho e ora para que Deus toque naquela pessoa mas às vezes você tem relacionamento com uma pessoa ou você tem mais tempo qual que é a sua responsabilidade foi aquilo que eu falei de Paulo ontem deixar o evangelho o mais claro possível a ponto de inclusive aquela pessoa falar assim eu entendi o que você falou eu não quero crer mas eu entendi o que você falou se você ouvir isso de uma pessoa saiba você fez seu trabalho é interessante porque eu não sei quem vai crer eu não sei se essa pessoa vai crer mas o meu papel é deixar o evangelho o mais claro possível Paul Osher ele conta uma história não para a vanglória dele porque ele contou isso num contexto de uma mesa onde a gente estava tendo uma refeição e ele falou de uma igreja que ele estava pregando pequena e três minutos antes de começar um culto entra um cara grande forte tamanho do pastor neto senta bem na gostou te exaltei senta na primeira fileira crente não senta na primeira fileira para começar e ele põe um arquivo aqui do lado você já viu o primeiro banco sempre fica vazio crente senta lá para o fundo o cara sentou o cara grande chama a atenção sentou na frente ali ele notou isso pegou o seu sermão fez uma exposição clara do evangelho da mensagem de salvação falou que Deus é bom por conta disso aí aquela linha tradicional batista americana acabou o prelúdio o pastor foi lá para a porta cumprimentar as pessoas e o cara ficou sentado lá aí ele voltou falou olha muito prazer meu nome é Paul qual que é o seu nome e tal o cara antes de falar o nome dele ele falou assim você falou que Deus é bom se Deus é bom por que que ele só me deu ele abriu esse folder ser arquivo o médico ele falou por que que Deus só me deu mais tantos meses de vida não lembro se era quatro ou seis meses como é que esse seu Deus é bom o que que Paul Washer fez ele abriu em Gênesis e fez o caminho que eu falei pra vocês ele começou lá na criação esse Deus criou o ser humano e foi indo e foi explicando com textos passando por esses quatro pontos que eu te falei pra vocês aí ele chegava você entendeu ele falou não consigo entender como é que esse Deus é bom ele voltava pra Gênesis desse jeito na cabeça do Paul Washer ele entendeu que ele não tinha sido claro ainda e ele tinha o tempo ali ele tava com o tempo ele falou eu vou voltar e voltava em Gênesis e começava e ia até tal não aconteceu a frase tá eu entendi mas eu não creio sabe o que que aconteceu e que eu não tô garantido que vai acontecer com você ou comigo mas é uma coisa que a gente deve perseguir se a gente tem o tempo é a hora que aquele homem poxa tava passando pelo evangelho de João em João 3.16 aquele homem engasgou a hora que ele falou assim peraí você tá dizendo que Jesus morreu por minha causa e aquele cara gigante entrou em colapso ali e começou a chorar ele teve o tempo pra ir explicando e explicando e explicando e explicando que as vezes é uma coisa que a gente tem preguiça de fazer porque a gente tem coisa mais importante pra fazer muitas vezes os maiores missionários da história da igreja são calvinistas eles entendiam que eles tinham o privilégio de participar nessa obra de salvação de serem instrumentos pode ler a história de William Carey a Dona Irã Hudson Hudson Taylor vai ler esses caras vai ler Andrew Fuller que condenou o hiper calvinismo e incentivou esses caras aí pro campo missionário então a nossa responsabilidade tem que ser carregada do privilégio que a gente tem de apresentar a mensagem de salvação em amor a essas pessoas que estão se perdendo e de ouvir um dia do nosso senhor servo bom e fiel você fez aquilo que eu te pedi que bom beleza mais uma pergunta aqui Gilberto boa noite se os senhores me permitirem ter duas perguntas a primeira a bíblia dos gideões não é mas já li muito a primeira é o seguinte existe hoje disponível fontes primárias dos escritos dos remonstrantes que foram apresentados no sino de Dorte a segunda pergunta é quais especificamente foram os artigos que geraram controvérsias e que foram contestados pelos remonstrantes do catecismo os artigos do catecismo de Heidelberg e da confissão belga salvo erro que o senhor falou ontem especificamente os que falavam de eleição porque o resto eles tiveram ampla concordância porque de novo a dificuldade de se receber a remonstrância os artigos da remonstrância era que aquilo se alinhava visivelmente com o que os católicos criam eu li para vocês alguns dos artigos ontem do concílio de Trento então essa era a dificuldade o resto que era pautado numa doutrina entenda calvinista não cinco pontos uma doutrina teológica oriunda de Calvino oriunda da Suíça eles não tinham problema nenhum eles focaram especificamente nesses pontos que diziam respeito da eleição que na visão deles tirava principalmente o livre-arbítrio do ser humano ok Dini tem uma pergunta então Dini inclusive aproveitando a presença da Dini aqui para fazer a pergunta caso não 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 tá bom eu ia fazer propaganda querão tá bom então prossiga então a Dini prepara os melhores bombons só que chama trufa né os melhores trufas que você possa experimentar e ela tem várias aqui e inclusive ela prepara para ajudar ela a pagar o seminário então ajude a seminarista comprando os bombons dela tá bom vai lá Dini a minha dificuldade como mãe e vocês são pais então podem dar um conselho mais do que uma pergunta um conselho é ensinar de forma clara o evangelho para crianças bem pequenas de forma que eles muitas vezes a gente ensina que eles devem obedecer mas nós sabemos que eles só vão realmente fazer o que é certo diante de Deus e desejar isso após nascerem de novo né e como fazer essas duas coisas ensinar eles a obedecerem e não confundir eles achando que eles precisam ser bons e obedientes para serem salvos essa pergunta boa viu começa na experiência de quatro né de quatro filhos é muito importante a gente ensiná-los por meio do evangelho então muitas vezes os pais vão errar muito dizendo olha você tem que ser bom como que ele vai ser bom se ele é pecador se ele é totalmente depravado vamos assim dizer levando as consequências então as vezes os pais podem errar e não ter uma abordagem do evangelho com as crianças então talvez a gente pode mudar e falar assim você é pecador você é briguento você é briguento você é estou exagerando você é mentiroso mas em Cristo pode ser diferente em Cristo você pode não mentir em Cristo você pode ter paz e essa abordagem com com dos pais já no início é muito importante eu lembro quando eu falei eu não uma vez eu orei para Deus foi a única vez que eu falei senhor será que não é eleito eu acho que não pode ser acho que não é eleito senhor mas na mesma oração eu falei se não for vai ouvir o evangelho até o último dia da minha vida então a gente fica então é ensinar por meio do evangelho eu queria só recomendar uma obra que fala especificamente sobre isso que é a obra Pais Fracos Deus Forte que inclusive é tradução o título em inglês eu acho que é ainda melhor que o título em português que é Give Them Grace que esse é um livro onde se você ler a introdução do livro você já já entende assim que ok eu tenho praticado algumas coisas que precisam melhorar aqui que mostra como você pode ensinar os seus filhos a serem obedientes sem mostrar sem ensiná-los de que a salvação deles depende daquela obediência como dá como oferecer uma educação regada pela graça de Deus ok e e isso passa por você lembrar da essência do que é a mensagem do evangelho que é o perdão o arrependimento e o perdão de Deus então é sempre levar a criança ou seu filho a entender que ele precisa pedir perdão que ele precisa ser perdoado por Deus que ele precisa entender entender que aquilo que ele fez é um pecado contra Deus e que esse é o problema certo esse é o problema não é porque fazer isso é feio porque fazer isso não o problema é que isso é uma ofensa contra Deus isso é pecado contra Deus e que em Deus em Cristo ele encontra o perdão para isso ok isso inclusive no livro ela a autora ela coloca a disciplina ela procura também colocar a disciplina física nessa perspectiva também de como a disciplina física pode ser feita dentro de um um contexto de graça tá bom então eu deixo aqui essa recomendação tá uma coisa que eu tenho visto e tenho instruído também em nossa igreja é porque muitos de nós e dizendo por mim nossa realidade como igreja também viemos de uma herança arminiana né e diante disso muitas vezes nós aliamos os comportamentos dos nossos filhos e nós queremos instruí-los no comportamento como se isso fizesse com que eles nascessem de novo né e muitas vezes nós fazíamos no passado e como pastor eu já tive que aconselhar pessoas assim onde lá na juventude uma pessoa acaba se afastando dos caminhos do senhor né e eles diziam assim mas pastor quando ela era criança ou ele era criança nós fizemos a oração né nós oramos juntos e ela é salva ou ele é salvo e uma das coisas que John MacArthur coloca bem categoricamente é para nós não induzirmos os nossos filhos a fazerem a oração do pecador como se isso fosse o equivalente a ser salvo e na maioria das vezes era isso que nós fazíamos qualquer momento onde os nossos filhos demonstrassem qualquer questionamento sobre algum assunto espiritual a gente já pressionava falando você já fez a oração você quer fazer a oração comigo e eu me lembro de ouvir de histórias de muitos falando não eu já orei com essa criança três quatro cinco seis vezes e isso na verdade mais confunde a criança do que qualquer outra coisa nós precisamos instruir e os nossos filhos precisam ser conscientes do que significa ser salvo de que ser salvo envolve o arrependimento e a fé e que a obediência vai refletir um coração arrependido então diante dessa perspectiva muda completamente a maneira como nós criamos os nossos filhos nós não os criaremos tendo como objetivo o comportamento externo nós teremos uma educação voltada para o coração então de fato nós precisamos entender que aquele comportamento revela um coração caído e nós devemos trabalhar e tratar o coração da criança que é o que o Ted Tripp vai tratar nas suas obras e ele inclusive usa uma ilustração muito interessante no livro que é um pai num cenário onde uma criança estava lá brigando por um brinquedo quem nunca viu essa situação duas crianças brigando por um brinquedo e aí o pai chega e fala mas quem pegou o primeiro e ele fala foi ele então dá para ele o brinquedo então na manhã seguinte a outra criança bem espertamente acorda mais cedo que a outra pega todos os brinquedos e fala bom eu peguei primeiro está resolvido o problema por quê? não foi ensinado que o egoísmo estava por trás daquele comportamento era um comportamento pecaminoso e foi colocado como um comportamento de justiça quem pegou o primeiro e quando nós agimos dessa forma nós estamos desconstruindo na verdade um princípio da palavra de Deus e perdendo a oportunidade de apontar para aquela criança o coração pecaminoso e o que nós temos buscado fazer com os nossos filhos muitas vezes todas as vezes que nós temos oportunidade quando eles questionam algum assunto espiritual e nós fazendo a nossa leitura o nosso devocional diário eu tenho um filho de seis anos e ele está começando a despertar para essas realidades também e às vezes ele fica angustiado com a questão será que eu vou para o céu será que eu vou para o inferno e em nenhum momento eu quero passar para ele qualquer confiança de céu ou inferno eu digo para ele que ele precisa entender que ele é pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus e que agora enquanto no contexto de dentro da nossa casa é fácil para ele viver dessa forma para minha filha viver dessa forma mas de fato nós descobriremos ou veremos de fato essa fé quando eles viverem uma vida de adultos a parte da nossa autoridade como pais por quê? porque senão eles sairão de casa achando que são cristãos quando na verdade nunca nasceram de novo por quê? porque não querem seguir a Jesus e nós deixamos bem claro para eles que ser cristão é ser um seguidor de Jesus alguém que se arrependeu dos seus pecados crê em Jesus Cristo e segue a ele se você não o segue se ele não é o senhor da sua vida ele não é o seu salvador e nós dizemos para eles que eles terão a oportunidade lá na frente de evidenciar isso quando eles forem adultos porque eu não quero que aconteça muitas vezes o que nós temos visto dentro de uma teologia não saudável onde eles saem dos caminhos do senhor mas eles acham ainda serem cristãos porque dizem eu fiz tudo que tinha que fazer eu acredito em Deus eu fiz a oração eu aceitei Jesus eu fui batizado eu só não entendo da forma como vocês entendem mas eu creio que sou salvo quando na verdade não é isso que a palavra de Deus aponta para a vida deles complementar aqui que os meus irmãos colocaram talvez algumas questões práticas que eu tenho observado na minha pequena experiência como pastor tem muito pai com medo de falar do inferno de falar de morte repara que a Bíblia nunca fez esse alerta antes dos cinco anos você não fala de morte seu filho vai assustar ele ele vai fazer xixi na cama de maneira nenhuma a Bíblia fala inclusive para nós ensinarmos os efeitos do pecado uma vez um irmão é engraçado isso para mim mas eu sei que ele estava sendo sincero mas ele estava errado morreu lá o cachorrinho da família e as crianças estavam chorando e ele estava assim cara como é que eu explico tal para minhas filhas agora morreu e tal eu falei morreu? ah mas eu não posso né ele tem que falar que senão minhas filhas vão chorar e assim tem um lugar que o cachorro vai o cachorro vai para o céu eu falei cara aproveita esse momento para explicar isso aí aconteceu por causa do Éden a natureza geme Romanos 8 fala por causa disso ela aguarda o momento onde ela vai ser restaurada mas as coisas morrem tudo morre por causa do pecado de Adão e você é pecador e um dia você vai morrer se você não reconhecer Jesus você vai para o inferno é isso mesmo ou você acha que seu filho mexe no celular ele não tem a capacidade de entender o que é inferno o que é morte porque se você chega lá numa escola uma escola bíblica lá um monte de criança fala quem quer ir para o céu se alguma criança não levantar a mão manda para uma sessão de aconselhamento com a ARI porque a criança está com problema toda criança vai falar eu quero ir para o céu eu quero ir para o céu fazer oração levantar a mão você tem que explicar de forma clara criança não é burra não gente criança é extremamente inteligente use momentos a minha sobrinha veio a Cristo quando no enterro do meu tio Carlos Osvaldo meu irmão levou ela até o caixão e explicou justamente isso sabe por que ele morreu? por causa do pecado de Adão mas pela graça de Deus o tio Carlinhos que era assim que a gente conhecia ele foi salvo porque ele creu que Jesus morreu para pagar o pecado dele ele se arrependeu aliás a história do meu tio é curiosa porque ele viveu essa vida aí ele foi batizado foi líder de adolescentes na igreja Batista Itacuruçal lá no Rio de Janeiro e só foi nascer de novo no terceiro ano de seminário estudando teologia sistemática quando ele finalmente entendeu que ele tinha que se arrepender do seu pecado então pregue o evangelho com todas as letras para os seus filhos como o pastor ali falou a todo momento enfatize que eles são pecadores que eles estão indo para o inferno que se eles não se arrependerem é esse o caminho para onde eles vão mas fale da graça como o pastor Neto falou mas Deus ele mandou Jesus para morrer no seu lugar e como é que Deuteronome fala? a todo momento comigo acontecia quando eu estava secando o cabelo da minha filha 15 minutos de secador o que eu vou ficar conversando com minha filha? o evangelho o evangelho o evangelho a todo momento andando o evangelho com música falando a hora de você contar a história para o seu filho esse é outro ponto prático que a gente tem que lembrar você não conta a história de José e fala assim olha como José era obediente olha como Davi era corajoso olha como Daniel ele era fiel essas coisas existem existem na história nós não estamos minimizando isso mas o ponto dessas histórias não é José não é Daniel não é Davi é Cristo qual que é o perdão que o pastor Neto falou aqui na história de José é quando no capítulo 50 os irmãos deles lá estão com muito medo muito medo de que José vai matar eles e ele fala aquilo que o mal que vocês fizeram Deus tentou transformou em bem ele está prefigurando o perdão de Cristo quando você olha para a história de Davi não era Davi que tem que ser exaltado ali muito menos a gente fica falando de Golias isso é uma má teologia bíblica que a gente tem muitas vezes de ficar falando que a história é Davi e Golias você já parou para pensar que Golias é um coadjuvante de quem que primeiro Samuel está falando ali volta a sua cabeça aí primeiro Samuel 8 o povo escolhe Saúl lembra? Samuel fica pistola lá Deus falou relaxa eles estão bravos comigo não estão com você aí Saúl vai até começa bem e tal capítulo 13 pisa na bola e Deus fala assim presta atenção claro que ele já tinha Davi como rei na cabeça mas de forma humana é assim que a gente consegue entender capítulo 15 ele rejeita Saúl o livro está tratando de Saúl ali e ele rejeita e ele fala a famosa frase acaso tenho eu tanto prazer em sacrifícios quanto que se obedeça a minha palavra aí vem o capítulo 16 quem que surge? Davi quem que estava reinando? Saúl mas aqui tem um rei que é ungido um verdadeiro ungido do Senhor aí vem o capítulo 17 aí aparece lá a figurinha de Golias que entra afronta mas já morre ele não aparece mais na Bíblia a história ali não é sobre Davi e Golias e isso é uma coisa que você principalmente professor de criança presta atenção a história ali está apontando para Cristo por quê? Davi vai para a tenda de Saúl não vai? quem que tinha que lutar com Golias? Saúl quem que era o cara que todo mundo batia aqui que era o maior que era o forte que estava com a armadura pronta na sua tenda lembra que ele deu para Davi? o contraste dessa história entre um rei que serve que é Davi e um rei que não serve que é Saúl contraste humano aí você vai para a batalha não foi mais uma batalha foi um um headshot ali quem que é o leão da tribo de Judá o filho de Davi Jesus você sabe quem somos nós nessa história? não é Davi nós somos o exército de Israel que está morrendo de medo do mal quem que vence o mal por nós? é Cristo quando você começar a ensinar a história para a criança aponte para a cruz não aponte para questões morais como o pastor ali falou caso contrário você vai construir crianças moralistas como o pastor Rodrigo falou longe do evangelho pensando que são salvas porque elas cumprem as regrinhas que você diz que elas tem que cumprir e não as trate enquanto elas não nasceram de novo como você tem que lembrar foi muito bem lembrado aqui eles são ímpios não espere um comportamento cristão do seu filho que não nasceu de novo acorde e lembre que você tem que você tem que lembrar que o seu filho ainda é um ímpio por isso que você tem que encharcar o seu filho com o evangelho e aqui vai minha sugestão final um livro ele falou de um livro para pais eu vou falar de um livro para filhos que aqui no Brasil infelizmente a gente não usa os americanos aqui vão vão concordar comigo é o peregrino de John Bunyan pensa num livro fantástico para falar de morte de pecado de arrependimento como aquilo que John Bunyan fez não é à toa que é o segundo livro mais vendido do mundo era pelo menos até pouco tempo atrás e tem algumas versões muito boas para criança a editora Pronobis tem uma edição eu sei que a Fiel vai lançar uma coleção e se você ler em inglês tem uma coleção fantástica chamado como é? Little Peregrinos Big Journey eu acho que é isso pequenos peregrinos a grande jornada dos pequenos peregrinos se você ler em inglês vale a pena comprar é uma trilogia foi um negócio muito legal porque a gente geralmente pensa que John Bunyan só escreveu O Peregrino mas tem uma segunda parte que John Bunyan escreveu essa editora publicou isso de uma forma para criança e aí o que eles fizeram? eles escreveram uma terceira parte baseado na maneira com que John Bunyan escreveu que é o estado onde Cristo vem e leva todos para a cidade celestial que é o final da história ele terminou aquilo que John Bunyan não conseguiu terminar então é uma sugestão de novo isso aqui é o primeiro livro não troque O Peregrino pela escritura mas é uma maneira que a gente tem de usar boa literatura para encharcar os nossos filhos com o evangelho a editora aqui do Brasil é a Pronobis Pronobis editora está lá O Peregrino e eu sei que a editora fiel vai traduzir esse que eu falei em inglês eu só não sei se eles vão traduzir a trilogia ou só os dois primeiros do John Bunyan mas eu sei que eles vão traduzir se eu não estou enganado o ano que vem isso sai pela fiel mas o da Pronobis já é muito legal é uma maneira mas se você quiser você adquire o Peregrino versão original e você conta para os seus filhos lendo aquilo lá eles são inteligentes eles sabem entender beleza pessoal nós vamos encerrar por aqui eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês por terem vindo nessa noite mais uma noite de chuva de frio você esteve aqui para aprender mais sobre assuntos que são importantes para o seu crescimento espiritual para a sua jornada na teologia quero dizer para vocês que se você tem interesse em estudar na escola Charles Spurgeon as matrículas elas estão abertas para a nossa turma que vai iniciar agora em agosto tá bom caso você queira saber mais dos cursos ou fazer a sua inscrição aqui do lado tem uma tv onde tem um qr code lá que você pode através desse qr code entrar no whatsapp e tirar todas as suas dúvidas e ser direcionados aos cursos e a tudo mais tá bom a escola Charles Spurgeon ela ela tem a pretensão de servir aos irmãos servir as igrejas aqui da região hoje nós tivemos uma reunião com alguns pastores aqui da região para ouvi-los e saber como melhor servir e e portanto vocês podem aguardar que que Deus tem grandes coisas para as suas vidas para as suas igrejas para não apenas para a igreja batista calvário mas para a sua igreja e nós queremos de fato ser usados ser instrumentos de Deus para servi-los tá bom quero agradecer ao professor Leandro por ter deixado ele estar com um filhinho filhinha recém-nascido então bondosamente veio inclusive na semana que vem final de semana que vem ele vai estar na igreja pastoreado pelo pastor Rodrigo então ele generosamente se dispôs a estar aqui nesse final de semana conosco nos ensinando em uma área que é a sua expertise e a gente pôde aprender bastante durante essas duas palestras então professor muito obrigado estenda o meu agradecimento a sua esposa a gente sabe que ela ela também faz parte dessa generosidade tá e fica aguardando que nós vamos fazer outros convites para você estar aqui conosco tá bom eu queria convidar aqui para fazer uma oração de encerramento o pastor Henrique chega aí pastor pastor Henrique é nosso parceiro aqui também pastor da igreja lá no eu sei que igreja batista no Auer igreja batista formada de Curitiba está vendo estava precisando me atualizar ainda bem que você me atualizou e não é no Auer não é no Auer eu saí do Auer há uns três anos nós fizemos uma plantação e eu estou tão desatualizado assim os irmãos conhecem já vim aqui algumas vezes mas nós iniciamos há uns três anos atrás a plantação da igreja batista aqui em Curitiba reformada e já estamos três anos e agora estamos ali no Mercês fazendo trabalho beleza que bênção e o pastor está convidado também está lá o pastor ali já esteve pregando também os irmãos também conhecerem a nossa igreja obrigado pastor pode orar ó Deus eu te louvo pai por esse tempo que os irmãos estiveram aqui eu o senhor sabe por questão de saúde hoje eu consegui vir não consegui vir ontem Deus mas te louvo porque eu tenho certeza que foi um tempo muito agradável um tempo abençoado um tempo realmente onde nós e os irmãos que aqui estiveram puderam aprender muito da tua palavra da vontade do senhor nos ajude Deus a não deixar isso apenas no intelecto mas colocar em prática mesmo nosso dia a dia servir ao senhor honrar o senhor glorificar o teu santo nome Deus nós te pedimos orientação do senhor para todas as decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas e também Deus na educação dos nossos filhos educação Deus daquelas pessoas que estão próximas de nós e estão pedindo apoio ajuda ó Deus nós temos muito a fazer e te louvamos porque tu nos capacita Deus te louvo te adoro pela vida de cada pastor que aqui esteve que está aqui e te agradeço Deus porque desde já nós sabemos que tu tens muito a fazer nessa igreja nessa cidade nas regiões Deus de Curitiba e te louvamos porque tu és o princípio de tudo és o idealizador de tudo Deus te louvo por essa igreja pela vida de cada irmão aqueles que estão visitando aqueles que passaram por aqui Deus nos leva para casa debaixo da tua graça do teu cuidado assim te pedimos em nome do senhor Jesus e amanhã Deus no culto ao senhor possamos te louvar te adorar engrandecer o teu santo nome assim oramos em nome de Jesus amém amém Deus abençoe meus irmãos bom final de semana